Bom, pessoal, é o seguinte, cara, ontem começou no Pokémon GO o evento, tá, de celebração do Pokémon Home, tá? E com ele veio o nosso queridíssimo Melton com a sua versão Shiny liberada mais uma vez, tá? Ele tinha vindo liberado antes no jogo, só que ele só foi liberado em eventos, então aconteceu uma vez, saiu e hoje, ontem, na real, ele voltou e tá sendo sua liberação Shiny, você tem disponível pra conseguir pegar ele através da caixa misteriosa, beleza? Só que muita gente me perguntou, mano, como que você consegue pegar essa caixa aqui, Melton? E nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como pegar ela, vou ensinar como você pode, depois que você pegar ela, você abre ela em um lugar muito especial pra você conseguir pegar ele bustado, ou seja, com CP, ele vai vir com CP maior, ou seja, ele vai vir mais forte, beleza? Então fica aí, que eu vou ensinar como pegar, é bem fácil muito aquilo, e vou abrir um encaixamento com vocês num lugar especial pra gente ver se pega um Shinyzinho com CP bustado, tá, show? Deixa o likezinho aí, se inscreve no canal, me siga no meu Instagram e no Twitter, que esse mês de dezembro vou postar todo, toda semana, gift card lá no meu Instagram pra vocês, show, moleque, vamos lá então vambora pegar os Melton Shiny com CP altíssimo, moleque, oh yeah Bom, vamos lá, primeiramente você conseguir pegar uma caixa Melton, cara, você tem que vir aqui no teu Pokémon Go você clica aqui no meio, vai em configurações, rola um pouquinho pra baixo aqui, ó, que vai ter a opçãozinho, ó, Pokémon Home, tá? Então você vem aqui, você pode ser pela Nintendo Switch também, tá? Não sei como funciona pra Nintendo Switch, mas pelo Pokémon Home, é bem simples, você vem aqui, clica em Pokémon Home, clica em entrar, tá? Ele vai te redirecionar para o Google, pra sua aba de navegador, é, e lá você vai, se você não tiver a conta Nintendo, você vai criar ela, beleza? Então você vai criar e você vai logar ela nesse site que vai aparecer você aqui, ó, deixa eu carregar a internet, tá, 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 ele tá daquele jeito que vocês sabem como é que é Tá aqui, ele vai mostrar essa parte aqui, se você não, eu já tenho uma conta, tá, que eu criei aí, se você não tiver uma conta, é só você criar uma conta, tá? Cadê? É, vai ter uma opçãozinha aqui de criar a conta nova, você cria essa conta nova, tá? E depois você cria, você loga Vamos lá, logou aqui, agora ele vai pedir pra você escolher aqui o Pokémon Go Ferrou porque eu não sei qual que é o Power Sharp e qual que é o original, então, eu vou nesse aqui, eu acho que é esse daqui, deixa eu ver se eu acertei GG, acertei, ele vai te voltar pro jogo E aqui você vai, aqui ó, enviar Pokémon, então, você, simples, entra no site, cria uma conta da Nintendo, venda aqui no Pokémon Go Entra aqui, clica em, é, entrar, loga nela e você vai voltar pro Pokémon Go e vai ter a salva aqui, enviar Pokémon, tá? Então você clica em enviar Pokémon, clica aqui em continuar e você escolhe qualquer Pokémon que você quer Opa, meu geolo não, moleque, tá ficando, vocês estão ficando muito doidos Você envia qualquer Pokémon, tá? Tem alguns Pokémon que não pode ser enviado, mas é minoria Então, eu vou enviar, cadê? Esse Kubone aqui, caguei, envio Kubone É, clica em próximo e ele vai enviar o Kubone Enviando Kubone, vai aparecer essa barizinha aqui Maravilha, GG, show É, o que que eu ouvi ali? O que que ele falou? Não ouvi o que que ele falou, mano? What the hell? E do vítima, eu não vi Ah, tá, beleza Tem que entrar no Pokémon Home agora Então, vamos aqui, ó, entra no Pokémon Home Beleza, maravilha Ele falou pra transferir um Pokémon por lá, né? Alguma coisa assim, se não me engano Deixa eu ver, a primeira vez que eu fiz não tinha nada disso não, moleque Vamos ver, o que que aconteceu aqui, mano? Meu Deus do céu, time Aqui, tap to storage Ok Aham Aqui, ó Um a mais Pokémon foi transferido do Pokémon Go Você gostaria de receber eles? Sim Clica em Yes View transfer pokémon Maniculo XP Que é a conta secundária que eu fiz em live Receber pokémon Beleza Show, recebi Aham E agora eu acho que eu posso voltar lá Que eu acho que já vai contar, tá? Você tem que entrar no jogo E aceitar o Pokémon que ele enviou da primeira vez, beleza? Vamos lá, transportar agora Eu acho que agora a gente vai conseguir transportar E a gente ganha a nossa caixa Melton já Pra gente abrir Então vamos lá Ok GG concluído Maravilha Você já transferiu E agora é só você vir aqui Você vem aqui na sua aba de itens Que ela vai estar aqui Prontinha pra você abrir, moleque Beleza? Agora o truque que vocês querem saber Tanto que é Como é que você faz pra conseguir Melton Com o CP aumentado, tá? Que é o famoso boostado Que é o boost É o aumento de CP No Pokémon Go É simples É só você ir Não é tão simples assim na real É só você ir em um lugar Que esteja com o clima De neve, tá? Por exemplo, aqui no Pia 39 Está chuvoso Então aqui o CP dele não aumenta Mas eu vou lá Eu vou achar um lugar aqui Com o CP É com um lugar de neve Bom, mas é o seguinte É pra você achar, cara Se você não souber como achar Só você vem aqui no Twitter E você escreve assim Ó, na aba de pesquisa Snowy Weather Pokémon Go Que sempre tem alguma página Nessa daqui, ó De Pokémon Go Que posta aqui É como é Coordenada de lugares Que tem Que estão com neve Tá aqui, ó Tem bastante até, tá? Só que você tem que prestar atenção No tempo Clica aqui em mais recente Porque Isso pode mudar A qualquer momento O clima Então vai no mais recente Deixa eu até atualizar aqui, mano Vou dar uma atualizada Vai no mais recente Que esse aqui, ó Em uma hora atrás Ele postou Então pode ser que não esteja Mas vamos lá Vou pegar aqui a coordenada Vamos dar um CTRL C, CTRL V A gente volta com a nossa tela aqui Vou vir aqui agora Dá em teleporte E vamos lá, pessoal Dá um OK Vamos ver Se vai estar Com o clima lá de neve Vamos torcer pra que esteja, mano Porque eu quero fazer com vocês aqui Pra mostrar que realmente O CP ele vem aumentado, tá? Vamos ver Será, mano, que vai estar, mano? Será que vai estar, mano? Com neve? É Aparentemente não está com neve ainda Vamos ver se vai atualizar, mano Pode ser que atualize E esteja com neve Vamos ver Atualiza aí pra nós, mano Vai Vamos ver Hum Não Não está com neve Ou seja, já acabou então Antes de ver Eu já achei aqui um lugar com neve, tá? Mano, esse lugar Foi 13 horas atrás Que ele puxou essa coordenada E até agora ainda está Com neve Então, esse lugar aqui, pessoal É ideal Não adianta mandar a coordenada Pode ser colocar a coordenada aí Na direção do vídeo Pra você ver se vai estar com neve ou não, tá? Porque como eu falei Ele muda a qualquer momento, beleza? Então Só você vir pra cá Lugar como esse daqui Que esteja com esse clima aqui Que é o de clima de neve Que aqui, ó Tipos potenciados Que é de gelo e de aço E o meu metal E o meu metal, ó O melton O melton É de aço Então GG, então vamos fazer aqui, pessoal Deixa eu ver se eu sou com pouca bola aqui, mano Meu Deus Eu não vi isso, mano Eu estou com Ok, dá pra gente pegar São 70 É 77 metros que a gente pega em uma hora Então Tranquilados Vamos então Ativar aqui A nossa caixa metal, moleque Boa sorte pra nós Let's go Em busca do nosso queridíssimo Melton Shine Que eu consegui na minha conta de secundária E agora vamos ver se eu consigo Nessa conta aqui primária Eu acho muito difícil, né, mano Que essa conta aqui eu tenho um azar Surreal Mas vamos lá Boa sorte pra nós Vamos ativar aqui Oh yeah, moleque Let's go Let's go Let's go Vamos pegar aqui Nossa caixa Vem outro cara Vambora, time Boa sorte pra nós Vou voltar com os highlights aqui, mano Vambora Aí O CP tá bem aumentado, pessoal Olha esse aqui 881 O último que eu peguei foi 900 Então, cara Aumenta bastante o CP Imagina se vem um 881 100% Mano Vai ser lucro demais, velho Então Vale muito a pena você vir pra cá Pra um lugar desse daqui É isso, velho Já é o melhor até agora 80% O CP não tá bom Mas vai vir É, vamos lá, pessoal Mano Quero pegar Se eu pegar um Melton Se eu pegar um 100% Mano Eu vou ficar muito em choque, velho Cara O mundo vai Um 100% mais raro, mano Que tem pra mim É o Dito, tá ligado? Dito 100% É o mais raro que tem Você conseguir 100% Mas o Melton também, galera Se alguém conseguiu pegar um Melton 100% Mano Vai ser muito cagão Porque é muito raro, mano Muito raro mesmo, mano Ô, louca Aí, 84% Eu vou ver O CP 886, cara Eu falo Tô falando, pessoal Esse lugar aqui Vale a pena vir pra cá Lugar com neve, mano CP 884 Leva 84, mano Nice demais, moleque Vamos lá, time 20 minutinhos aqui já De caixa Melton Vamos dar uma olhada Aqui no CP, tá? Veio um 222 Veio um 777 Veio um 617 Veio 343 497 485 276 886 4800 851 731 590 2 700 500 300 100 500 800 900 260, tá? Não é claro que não vai ser Todos vão vir com o CP Super aumentado Mas tem o último Vem bem alto Como esse daqui 909 881 Tá ligado? 711 731 851 Então Alguns vai vir com o CP O CP alto Nem todos vão vir Mas alguns Ou talvez a metade Ou talvez a maioria Venha com o CP alto Tá? Então Vale a pena Ser impressionados aqui E embuste o teu Melton Shine Que aqui tá difícil ainda, moleque Ainda temos 40 minutinhos Pra conseguir nosso Melton Shine Ou o nosso Melton 100% Quem sabe O nosso Melton Shine 100% Não é que isso daí, moleque Quem tem o Shine 100% do Melton Tem o Shine Mais raro do game Na moral, moleque Na moral mesmo Leagues in the Gents Porra É isso, moleque O nosso Primeiro Melton Shine Nessa conta, cara 486 de CP Level 71 Mas, moleque Que é o Shine Conseguimos Tivemos a mesma sorte Que tivemos Na conta de secundar Cara, nem creio, mano Eu não tava real Esperando que ia Abrilhar umzinho Pra nós, mano Quando eu peguei Esse Shine Alive Eu não comemorei Porque eu fiquei Em choque, mano Mas agora Tá preparado Eu estava preparado, moleque GG, mano Nosso Meltonzinho Shine, cara Ele raro, mano Esse Shine É raro pra caramba, pessoal Certo, a galera Perguntou se ele tava Se ele estava Com a chance aumentada De vir Shine Ou não, tá? Eu acho que não Tem uma galera Que falou Que abriu a caixa Melton E não pegou o Shine Então, cara Não tá aumentado mesmo, tá? É sorte E pelo visto Minha sorte tá em alta Inclusive, pessoal Hoje, no dia Que eu tô gravando Esse vídeo aqui Eu peguei 15 Shine Só em Nova York Na minha conta secundária Uma 15 Shine Em um único dia É absurdo Eu tô com Sério Eu não sei o que tá acontecendo Mas hoje Eu tô com uma sorte Surreal Pra conseguir Shine Conseguimos finalmente Agora que nós Melton Shine Nessa conta aqui, mano GG, demais Tiver Mas eu enxergo Deixe ele nem pegando, moleque Caraca, irmão Mais um 2 Shine, moleque League Moleque Esse é o verdadeiro Legs of the Giant Deixa o seu like Já nesse vídeo, mano Pegou dois Melton Shine Cara No mesmo vídeo, time Dois Melton Shine No mesmo vídeo, moleque Que sorte absurda Que eu estou, pessoal Sério, mano Eu não sei O que tá acontecendo comigo Eu estou com uma sorte Surreal, mano Sério Eu tô com uma sorte Surreal, mano Nesse jogo, mano Caraca Dois Shine, Melton Dois Shine, Melton E uma única caixa, Melton Olha aqui Nossa, já temos Já completamos a família Já temos a nossa familiezinha Melton, cara Eu nem creio, time Caraca, mano Olha, falta menos De volta 10 minutinhos Pra acabar aqui A nossa caixa, Melton Caraca, mano Dois Shine, velho Tá vendo um CP altíssimo Veio 839 Veio 700 Veio 700 Veio 900 Veio 800 Veio 700 Tá vindo um CP bem alto Agora, mano Esse é muito bom Tem mais um Melton Cadê? Não, achei que é Mano Dois Melton Eu achei que eu não pegava nenhum Eu achei que eu não pegava nenhum Tá ligado? Essa conta que eu tenho muito azar Nessa conta Cadê? Mais um? Cadê, mano? Vem mais um Vem, vem, vem Vai já embalar aqui Vem dois seguidos Passamos dois metros seguidos Que loucura Vai, moleque Mano, tô com muita sorte, pessoal Mais um Ok Aí eu pedi demais também, né, mano Olha, pessoal Eu acho que esse aqui é o nosso último Melton Falta 55 Segundos pra acabar aqui Eu acho que é o último Vamos pegar aqui, moleque Let go, let go Cara Estou bem Bem satisfeito com o resultado, tá? Mas não esperava pegar nenhum shine E a gente conseguiu pegar dois shine, cara Eu nem creio, tio Eu nem creio Eu não sei realmente se está boostado ou não A chance dele vir shine Eu acho que não Porque muita gente me falou que não conseguiu pegar ele shine Então acho que não A gente realmente deu muita sorte aqui, mano Caraca, time Dois shines e nem creio, moleque Vamos lá Falta 18 segundos 17 16 15 Eu acho que não vai aparecer mais nenhum, tá? Vou aparecer mais um zinho Vai, mano 10 9 8 7 Leia de dentro O último E não é shine E não veio o IV bom Tudo bem Não veio nenhum Absolutamente nenhum Com um IV bom, cara, tudo zoado Veio o CP alto e tal, veio o Shine Mas IV bom mesmo, não veio nenhum Mas tudo bem, não tem problema A gente tem mais duas caixas metro pra pé, mais uma na real caixa metro Porque, infelizmente eu não abri ontem Eu abri hoje, então não vai dar pra pegar o Shine Mas Tem mais essa daqui que pegamos hoje E mais uma que vai ser daqui a 3G, beleza? GG, então pessoal, vamos aqui ver o resultado final Cara, dos nossos Melton Vamos por aqui, ó, Melton GG, temos 67, tá? Vamos colocar por CP pra você ver Em quantos de CP alto que a gente pegou aqui nesse lugar, tá? Vamos lá Olha só, bastante, cara, 918 909, 898 889, 886 881, 872 E aí vai, moleque, bastante, veio bastante com CP alto, tá? Esses daqui foram Boostado de clima Como vocês podem ver aqui, ó, tô aqui, ó Cadê? Ah, eu achava que Mostrava aqui, mas enfim, todos eles foram boostado Aqui desse clima, então alguns estão com CP Bem alto por causa do clima de neve, tá? E conseguimos, cara, meu Deus, moleque Nem creio Que a gente conseguiu Vamos por aqui, ó Melton E Brilhante Conseguimos 2 Shiny, cara Completamos já a família dele Shine Não vou evoluir agora Vou deixar ele guardado Pra Moleque, calma Que pode ser que vem um Shiny 100% ainda Não sabemos Temos ainda uma caixa Temos uma hora ainda Daqui a 3 dias A gente vem aqui mais uma vez Dica aqui do canal Se gostou dessa gameplay também Deixa o like, moleque Deixa o likezinho aí Pelo Shiny que mereceu Se inscreva no canal Se inscreve no novo Mãe tamo junto É nóis E me siga no meu Instagram No meu Twitter Que é Arroba Kgdo Silva O link está na descrição Do vídeo Pra você concorrer A gift cards Toda semana Lápia Tchau Moleque Tamos Gente Pessoal Até a próxima Abertura De caixas meta Valeu Pui